Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando no canal agora, mano, já se inscreve nessa bagaça, venha fazer parte da nossa turma, beleza? Pra geral, fica até o final, comenta, compartilha e bora lá, galerinha! Estamos aqui jogando Assassin's Creed Valhalla no PS5, um puta de um jogaço, e nós estamos dando uma prioridade na missão principal do jogo. Aqui, galerinha, a gente tá fazendo as missões de Cambridge, terminei aqui a parte 4, capítulo 4, e aí apareceu já aqui, ó, o fedor da traição, como capítulo 5, a canção de Soma. Um dos três conselheiros em que Soma mais confia é um traidor, mano, cabuloso isso daqui. E aí, Eivor precisa investigar Cambridge e descobrir qual deles é, então agora a gente precisa se reunir em Cambridge. Vamos lá colocar aqui, ó. Vamos fazer uma viagem rápida. Ainda tem um ourozinho pra pegar, e pelo jeito... É, do... Do Roliponte vai ser o mais próximo. Então vamos pra lá, vamos ver se a gente termina essa parte aqui de Cambridge. Só precisa de 20 de poder e a gente já tá com 100, mano. Então, tá na hora da gente meio que dar uma acabada aqui com isso. Na verdade, a gente tem que pegar o cavalo. O jogo tá à noite, né, eu não curto muito jogar à noite. Quem acompanha o canal sabe, né, que a imagem fica mais escura e tal. Eita, deu uma travadinha ali, hein. Não sei se foi a placa de captura ou se foi o PS5 mesmo. Mas vamos lá, galera. Vamos lá na casa grande, né. Olha o nome da missão, mano. O fedor da traição, cara. Será que é agora que a gente vai descobrir quem que de fato traiu a Suma e... E ver o Tis morrer? Não vai arrancar nada de mim! Nada! Eivor, o plano funcionou. Um dos capitães de Wigmund. Peguei ele xeretando em Duroliponte. Lembre-se, não precisa matar ele. Divirta-se. Eu vou até a casa comunitária planejar o próximo passo. Os três aí, ó. Um deles é o traidor. Menino, menino. Onde seu papaizinho se escondeu? Pagãos infiéis. Cambridge é a província do Lord Wigmund de Walden. Essa cidade é dele por direito. Pobre soldado. Nem sabe o que os pagãos fazem com os homens de Deus como ele. Não deve ter ouvido as histórias. Podemos ensinar aí. Olha essas mãos gordas. Daria um belo par de luvas. E o coração? O coração que bate em um homem desses? Uma família de seis come por uma semana. Vamos cortar a garganta dele e regar as orquídeas com o sangue. Meu Deus! Não, não, não! Ele está na ilha de Ili. O conde Wigmund está no monastério. Eu juro! Eita, mas foi rápido, hein? Achei que isso demoraria até amanhã de manhã. Vamos amarrá-lo e deixá-lo apoderecer. Seus daneses tolos! O Lorde vai arrancar vocês dessa terra! Todos vocês! Que Deus tenha piedade! Ih, já matou! E se ele não tiver falado a verdade? Esse rato, ladrão de casas, podia ter nos amaldiçoado. Melhor não correr o risco. Ilha é o traidor, hein? Cristãos não amaldiçoam. Wigmund está na ilha de Ili. Vou falar o que descobrimos pra soma. Mano. Eu acho que vai ser ele. É isso que eu sei. Caraca, enquanto a birra. Birna está apaixonada por você. Um amor sem retorno pode virar um vulcão. A Birna sempre foi imprevisível. Mas é uma guerreira madura. Ela não deixa suas atitudes ficar em no sabor das emoções. Birna já foi contrabandista. Longe de ser uma vida honrosa. Existe honra até entre os homens mais humildes. Os daneses sabem disso muitíssimo bem. Mano, eu acho que é o Gali. O Leaf queria ter se oferecido para liderar e poder estar no seu lugar hoje. O Leaf tem uma posição de prestígio no clã. É um construtor de barcos ímpar. E ele sabe que eu sei disso. O Leaf discorda do seu governo em Cambridge. Essa cidade prospera comigo como porto movimentado para os dracars dele, por exemplo. O Leaf disse que a tinta amarela dele foi roubada. O amarelo é uma cor difícil de fabricar. Ele se irritou quando o estoque foi roubado. Encontrei um barril de tinta vazio perto de uma rampa de dracar. A tinta amarela foi usada para demarcar um barco na noite do ataque. Hora estranha para passar uma mão de tinta. Mas é o trabalho dele, não? Mano, eu tô achando que é o Gali, hein? Vamos ver. O Gali coloca as visões dele acima de tudo, a ponto de ser fanatismo. Visões são como nuvens. Cada pessoa enxerga nas formas um significado diferente. E Gali enxerga algo importante. O Gali me disse que estava quase morrendo. Aí você o achou e salvou a vida dele. Sim. Acharam que ele tinha uma maldição. Estava a deriva em águas profundas. Mas não merecemos ser levados de volta à margem? Até agora não... Tinha muitas pegadas perto do seu túnel secreto. E a entrada foi pintada com uma marca amarela. Quem te traiu, quem quer que tenha sido, marcou a entrada do túnel, deixando a abertura para os ações entrarem. Mano, já tem ali. Já posso acusar alguém. Putz, velho. O Gali traiu você. Você tem certeza? Eu escolhi ele. Mano, será que está... Mano, vai falar na frente dos três? Minha família, meu círculo íntimo. Hoje nos certificaremos que aquilo que aconteceu não se repita. Daremos fim à vida de Wigmund. Mas não estaremos todos nós. Não se sobrevive ao inverno com um rato na dispensa. Galen, foi você quem me traiu, Galen. Eu não traí, sou uma. Você é a chave da minha vida, que vai me guiar ao meu destino. Me carregar para o auge da vitória. Ela tinha falado que ia ser sem ninguém mais sabia. Não confunda o que real com as histórias que conta para si mesmo. Eu não vi sinal do seu destino. O que eu vi foi minha gente massacrada. Minha cidade manchada e suas desilusões alimentando a destruição. Como você ousa pensar que o seu destino, sua grandeza, estavam acima de todos nós? Puts, não deu para ter certeza, então. Ele acreditou demais no destino e pouco em nós. Levem ele daqui. Mano, fiquei na dúvida, hein? Parece até que arranquei meu próprio braço. O Wigmund merece morrer, mas a morte dele não vai trazer a sua família de volta. Você acha que eu não sei? Isso é por aqueles que virão. Juntar-se a mim é um juramento. E quem o quebra, sofre. Vamos acampar nos arredores da ilha de Ili. Junte-se a nós lá. Mano, fiquei meio que na dúvida. E se ele estiver errado? Ela carrega o peso da liderança em um dos ombros e os laços de todo o seu povo no outro. Agora que perdeu um deles, ela caminha desequilibrada. Serão anos de trabalho para reconstruir esses laços com o povo. Porém, ela está mais livre, mais leve. Ela é uma líder, não uma amiga, Eivor. O erro dela foi pensar que podia ser ambas. Vamos lá, quero nos apiar. Vamos ver aqui quantos pontos. Quanto de XP. 1700. Caraca, velho. Mano, fazer missão principal está sendo a melhor coisa que... Para subir ponto. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Se bem que aqui... Ainda tem algum baú, ainda tem alguma coisa escondida. Que eu ainda não peguei. Vamos dar uma olhada. Queria encontrar, porque no mapa ainda está aquele amarelinho. O próprio Thor não beberia mais que eu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Acha que consegue competir com a melhor? Tá, vamos embora. Eu acho que calar o amarelinho. Vou fazer uma viagem rápida para cá. Mas eu vou ficando por aqui, galera. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Peço a vocês aí, deixa sempre teu like, comenta, compartilha e... Bora lá. Tchau. Tchau.